Bom senhores, é o seguinte, eu soltei um vídeo recentemente aqui deste carro e ele foi um sucesso, ele foi um sucesso porque eu fiz uma gambiarra, ela deu errado e o carro enfim, quebrou no meio da estrada, essa mesma estrada que eu tô entrando com o mesmo carro agora mas com este problema, esta gambiarra devidamente consertada e vamos falar disso nesse vídeo, mas também de outros problemas que eu resolvi parcialmente na verdade, pelo fato do vídeo ter dado muito certo, eu resolvi gravar uma série desse carro tentando resolver os problemas desse carro e eu vou contar de mais dois vamos contar de como que eu resolvi a gambiarra e mais dois que, enfim, são muito legais mas antes de começar o vídeo, considera agora se inscrever no canal, ativa as notificações se você gosta de conteúdo de carros exclusivos assim como essa, 850 CS olha só, esse daqui é o habitat desse carro é, hum, e vem com a gente lembra que eu fui gravar aquele vídeo, aí eu refiz a gambiarra que eu fiz trocando a caixa eu tô aqui ó, com o radiador antigo e se a gente pegar ele essa caixa lateral aqui ó, é nova foi substituída só a caixa a gente percebe aqui ó, não tem mais o reparo onde eu tinha feito aquela cola lá e é uma caixa equivalente, só que não deu certo esse reparo aqui, essa união da parte de alumínio com a de plástico teve um vazamento e é um serviço artesanal, tá sujeito a isso por isso que a gente geralmente não parte pra isso, né eu quando dá o problema eu sei o que eu tenho que fazer pra salvar o motor você aí sabe, por isso que eu não assumo esse risco quando as manutenções são feitas para clientes da Vanguard bom, aí o que que eu resolvi fazer outras opções que a gente tem aqui, certo? antes de a gente pensar nisso aqui daria pra fazer um radiador inteiro novo respeita-se os pontos de fixação o diâmetro das caixas aqui mais ou menos o local da saída a linha do reservatório de expansão daria pra fazer um radiador novo, certo? também é artesanal e duraria muito mais do que esse problema do plástico, né no arrefecimento das BMWs aí que eu já falei no outro vídeo mas demoraria muito como não tem a pronta entrega teria que fazer do zero tudo que é feito do zero sempre tem uma ou outra adaptação ah, puta, isso aqui não ficou muito bom, tal, não sei o que hum, eu quero resolver mais rápido e é o que eu fiz achei um outro radiador da Mali um bom fabricante e o que chama a atenção desse radiador novo é que o estilo da colmeia é completamente diferente essa aqui é uma colmeia um pouco mais recente mais nova, vamos dizer que usa esse sistema de tubo e aleta e olha a densidade, né compara as duas colmeias aí lado a lado a gente percebe que a gente tem uma densidade muito maior dessa aleta e o carro precisa de mais radiador de mais arrefecimento isso aqui vai fazer alguma diferença na prática? não, nenhuma tem uma aula termostática lá tá abrindo e fechando se a ventoinha viscosa lá funciona nada muda o carro não vai funcionar mais frio porque tem esse radiador mas é um radiador mais novo mas ele ainda tem as mesmas caixas que daqui a uma década podem voltar a dar problemas certo? mas a gente percebe qual que é o... o que eu tava procurando aqui? uma peça de reposição de boa qualidade essas daqui da Mali são boas é feito na China hoje como quase tudo 911 também tem um monte de peça feita na China certo? isso não é mais problema mas é uma peça de qualidade de primeira linha e que eu vou simplesmente tirar uma botar outra vou parafusar vou sangrar botar fluida etc e eu sei que vai funcionar eu vou esquecer do radiador talvez eu lembre dele daqui de novo daqui a uns 10 anos mas aqui é direto é pum tutu tá pronto próximo é assim vamos botar esse radiador lá no carro e continuar o serviço porque não é só isso que a gente vai fazer nesse carro também eu tenho mais outros dois serviços mas acho que o principal que vocês já queriam ver de antemão é assim que eu resolvi resolver peça boa de qualidade de reposição enfim vamos para os outros problemas que eles são mais complexos e mais legais também bom outro problema crônico desse carro aqui tem a ver com o banco o ajuste elétrico do banco esse carro ele tem um banco maravilhoso uma poltrona inclusive com o cintro integrado na própria coluna que isso daqui era muito sofisticado para a época porque o carro não tem a coluna B e tal e aí ele vem com ajuste elétrico olha o barulho de profundidade e de altura também ele tem se eu mexer de altura ó pronto acabei de quebrar definitivamente eu acho que o mecanismo vocês viram o banco mexeu um pouquinho mas agora ele não mexe mais eu escuto o motorzinho funcionando e é esse o o o de altura né na verdade são os dois lados é um motor elétrico uns cabos e um deles um dos mecanismos está quebrado problema crônico de E31 série 8 e E34 a minha série 5 minha série 5 está funcionando mas essa daqui é mais complicado bom o problema comum desses carros é quebrar a ponta do cabo aonde você tem a ponta do cabo com a união ali do motor geralmente esse cabo ele quebra o desgasta e aí o motor não pega mais um dos lados e aí ele torce você levanta ele levanta só de um lado o banco ele vem assim ó ele não levanta assim certo? esse é o problema comum de E31 eu não fiz o diagnóstico desse banco eu estou supondo que seja esse problema pelo histórico do carro e aí nesses casos o que você faz para resolver? bom existe um cabo da BMW que você troca e corrige esse problema um componente muito específico de E31 não é igual nenhum outro carro só de E31 só que tem um problema esse carro esse cabo não vende mais você vai lá na BMW olha eu quero o cabo do banco tal não sei o que e fala essa peça não é mais fabricada significa que você vai dirigir o resto da sua vida com o carro não eu acho que eu achei uma solução eu consegui cabos achei uma coisa equivalente mas a pegada é o seguinte eu não sei se é o problema desse carro específico eu estou supondo eu não fiz o diagnóstico isso é muito comum em oficina você vê ah não o problema que dá em toda série ah não é o cabo aí você vai ver não é o cabo é outra coisa e aí você relacionou o sintoma com uma causa que tem o mesmo sintoma mas a origem do problema é diferente então vamos descobrir isso vamos te sacar esse banco e vamos ver ele na bancada para ver se é um desgramento do cabo banco para fora e aí aquilo que exatamente o que eu falei existem os problemas crônicos os sintomas são muito parecidos com os sintomas do problema aí a gente vai para o caso prático para a vida real a gente desmonta e vê que é tinha os problemas do cabo mas tinha mais coisa alguém já passou por aqui e fez coisa errada né coisa que nem eu faria aqui eu fiz uma gambiarra só para fazer um vídeo e viajar mas ali daria para recuperar aqui não aqui fizeram uma modificação no banco talvez para tentar resolver esse problema da inclinação não sei quem fez provavelmente na vida passada desse carro nos primeiros 10 anos de vida que esse carro teve que não foram comigo e agora eu acabei de descobrir outro problema aqui mas antes de eu falar desse outro problema vamos falar um pouquinho básico de um banco de regulagem elétrica de 1995 com memória com memória isso daqui era um item de luxo para a época como assim você aperta o botão e o banco mesmo vai é só que era o supra-sumo da época né coisa de enfim e como é que funciona tudo isso bom a gente utiliza vários motores elétricos para fazer a atuação certo e está aqui o motor elétrico inclusive aqui é onde a gente teve o problema desse carro do motor elétrico sai desse daqui que faz esse ajuste da altura do mecanismo aqui todos esses braços aqui eles fazem essa regulagem de altura né do assento e basicamente controlado por esse motor esse motor ele é uma atuação só e dele saem dois cabos cabos parecidos com cadê o outro com esse aqui né aí esse daqui na verdade já é o cabo novo aí ele passa por esse duto e aí ele vem aqui pra cá e encontra uma espécie de um conjunto de engrenagens que trabalha com multiplicação de torque certo então o motor deve girar bem rápido com uma força razoável aí isso é multiplicado pelas engrenagens diminui a velocidade e aí tem força suficiente um motorzinho desse consegue ter força pra levantar um cara de cento e oitenta quilos talvez né eu tô bem abaixo disso enfim tudo isso é transmitido por esse cabo aqui né e a gente percebe pela passagem do duto o cabo é redondo pra não ter nenhum ponto pra ele pra ele prender e a ponta do cabo ela é quadrada e aí tá aqui na pontinha do cabo que é onde entra na engrenagem aqui né e são dois cabos que saem desse motor um pra cada lado cada um trabalha e um dos lados do banco e o que que acontecia nesse banco só um dos lados subia e o outro lado ficava parado e por que isso isso porque a ponta do cabo desse lado quebrou e por que que ela quebrou porque esse banco na verdade ele possui um sistema diferente de memória e entre o cabo e o motor a gente tem essa pecinha aqui que é basicamente um sensor de posição então o cabo passa por dentro dela aqui e aí você gira uma rodinha lá dentro e aí assim desse jeito esse módulo aqui vê a posição do banco bom esse cabo ele é mais longo ele é diferente dos outros que seriam os cabos normais o sensor de posição tá só desse lado e aí assim a memória funciona e volta pra aquela posição né sei lá virou três vezes aí você mexe no banco ah não eu sei que eu tenho que voltar meia volta pra voltar naquela posição inicial dá por isso aqui e aí existe um defeito de projeto aqui e com o tempo todos acabam quebrando certo o cabo ele não tá totalmente inserido dentro do motor ele começa a afastar ele dá uma recuada e aí pega só a pontinha e aí não tem área suficiente e aí o próprio cabo torce e quebra e aí esse cabo aqui não vende mais ele não é mais fornecido pela BMW provavelmente foi fabricado durante um tempo depois a BMW parou de fabricar foram fabricados alguns sobressalentes todos começaram a quebrar né depois de uns 5, 6 anos né não é o cabo não troca o cabo aí esgotou-se esse estoque e aí a BMW não fabricou mais esse cabo sepá acho que a máquina que fez esse cabo sequer mais existe ou esteja funcionando né mas após eu já tinha desistido disso mas aí conversando com certas pessoas nessas viagens que eu fiz eu conheci um amigo que conhecia um outro amigo e ele falou olha tem uma pessoa que está fazendo esse cabo ou uma pessoa que tem esses cabos em estoque testa com ele e aí eu fui lá e consegui um jogo de cabos um jogo não só um mas os outros três na verdade só preciso trocar um que é esse cara aqui que quebra do lado do sensor mas é o famoso Jaques né já que estamos aqui vamos aproveitar e fazer uma atualização dos cabos aqui esses aqui parecem ser um pouco mais robustos aqui principalmente nessa ponta aqui o finalzinho onde encaba o rolamento e a gente tem esse formato do quadrado né que é basicamente uma barra de metal parece ser muito mais robusto do que o sistema original desse carro aqui enfim só que aqui eu resolvi o problema comum só que eu descobri um outro quando eu desliguei aqui algum iluminado passou por aqui certo e acabou mexendo na fixação dessas duas hastes que faz uma outra que faz essa inclinação do banco que não é um problema comum de série 8 e a fixação no banco quebrou essa base é de plástico então a gente tem aquela alcinha que a gente tem aquela orelha e a orelha quebrou né e aqui vem o pino dessa base que levanta todo o assento nessa parte frontal tá então é essa inclinação de coxa e não de quadril geral do banco e não sei se talvez foi tentar resolver o problema comum que é do cabo e já passaram por aqui furaram a base passaram uma cinta alemã por cima por isso que esse assento ele tava meio solto tava com esse joguinho assim isso é uma coisa que me incomodava muito mas só descobri agora que eu tirei problema resolvido novo problema descoberto vou ter que deixar os tie-ups aqui vamos usar essa cinta hellemer que eles tão utilizando aqui terminar a montagem né e vamos vamos continuar porque tem um outro problema também relacionado a engrenagens e acessórios de luxo super complexos pra época que não também não duraram tanto né tudo é não duraram vamos pro próximo que é a cortina vamos pro próximo problema mas primeiro eu preciso falar pra vocês que eu tive um insight acho que eu consegui resolver o principal problema dos meus carros que é a questão do tempo eu tô aqui no meio do serviço dá uma olhada como que a oficina tá cheia agora nos dois salões estão completamente lotados o estacionamento tá lotado e aí eu te pergunto quando que eu ia botar 850 pra fazer um serviço desses nunca então por isso que a gente chega naquela conclusão de que o o caso é de ferreiro o espeto é de pau certo é esse o o ditado mas existe uma prioridade que é são vocês a gente alimentar vocês com com conteúdo e pra gerar conteúdo eu preciso de carros quebrados então eu unir o útil ao agradável talvez seja esse o destino dos carros agora da vanguarda ou pelo menos dos meus eu vou conseguir consertar eles gravando conteúdos pra vocês então eu deixo minha joinha pra vocês por ter me ajudado com isso vamos lá pro próximo problema esse carro ele tem um item de luxo carro luxuoso topo de linha tem um item de luxo completamente inútil mas muito legal que é uma cortina retrátil pro vidro traseiro é essa daqui ela vai até lá em cima totalmente eletrônica então você aperta um botão e esse mecanismo inteiro sobe essa cortina utilidade disso na prática talvez aquele carro que tá com o farol alto atrás de você incomodando né você vai aperta um botão sobe a cortina pum problema resolvido a única utilidade que eu acho que eu pensei nisso daí algum tipo de iluminação vindo da traseira e o mecanismo na verdade ele é muito interessante né é um mecanismo meio que basculante aqui ó controlado na verdade por um motor único que vai aqui e o que acontece com esse motor com o tempo ele emperra e espera um pouquinho tá aqui a consequência do problema dele emperrar eu tenho o motor ele vem aqui a bobininha né o rotorzinho tá aqui e isso daqui é uma caixa de engrenagens né que vai fazer a mesma coisa que faz lá no banco vai fazer essa conversão de rotação em torque pra conseguir empurrar isso daqui isso aqui é pesado tá isso a partir daqui começa a ficar bem duro né também tem que dar uma lubrificadinha aqui mas você tem umas engrenagens aqui fazendo essa multiplicação do torque pra conseguir empurrar isso daqui né um motorzinho desse tamanho e aí você utiliza engrenagens pra fazer isso e pelo fato da gente tá com as coisas emperradas aqui dentro a graxa grudando né a graxa já não é mais graxa virou cola né que nem diz o Robertinho você acaba tendo consequências você põe um impedimento muito grande pra rotação do motor e aí o mais fraco vai perder vai ceder né e no caso o mais comum o mais fraco é essa engrenagem aqui de de metal né talvez alumínio e ou alguma liga mais especial fica meio brilhante e aí eu percebo aqui ó os dentes todos comidos e depois que isso aqui emperra isso acontece com o tempo também não adianta você aperta o botão o negócio vem assim começa a fazer um barulho assim que dói na alma assim parece que tem alguma coisa moendo atrás do carro são as engrenagens esse motor aqui ele vende completo então a caixa de engrenagens mais um motor vende num módulo só mas ele não é mais fabricado olha só a etiqueta dele a etiqueta tá toda amarela né é uma coisa bem antiga mesmo e bom como é que a gente resolve não vai ter mais cortina no carro pô é um negócio tão legal não dá pra resolver e aí eu conheço um amigo que conhece um amigo e ele fala não olha tem só a engrenagem mas aí eu volto pra aquela coisa que eu falei desde o início do vídeo nunca é simples certo nunca é só a engrenagem a gente veio aqui desmontou limpou olha toda a sujeira que foi tirada aqui de dentro tudo isso aqui estava aqui dentro né então isso daqui ó esse essa gosma era pra ser graxa e não é mais e bom desmontamos limpamos relubrificamos substituímos a engrenagem a nova já está aqui dentro e aí você dá aqui na bundinha do motor dá alimenta ele e ele não se movimenta hum o motor também está com problema isso eu não estava esperando mas aquela coisa a gente é gato escaldado aqui nunca é só a engrenagem não é só trocar a engrenagem não não é não é vamos ver o caso real aí você desmonta e você vê não realmente a engrenagem está com medo isso aqui vai impedir o movimento o motor vai começar e quando ele parar aqui não vai subir vai fazer aquele barulho mas o motor tem que estar funcionando também e o motor não está funcionando na verdade provavelmente pode ter sofrido alguma avaria pelo fato desse emperramento aqui eu tenho uma coisa muito parecida mesmo o motor lá na M5 o da minha M5 ainda funciona fazendo barulho mas ainda o motor funciona mas aqui não é o caso vamos ver se a gente consegue recuperar esse motor vamos dar uma olhada nele agora e e ver se eu se eu vou ter a cortina funcionando de novo ou não bom vamos continuar com o negócio aqui porque o buraco está indo mais para baixo viu ó esse aqui é o motor motor simples direto né aí a gente tem aqui o rotor aí a gente tem ali dentro uma escova duas escovas certo dois fios aí quando a gente mede a resistência aqui na bundinha dele estava alta significa que no circuito aqui a gente tem algo gerando essa resistência e aí limpa sem desmontar esse motor porque esse motor aqui é feito por uma chafinha galvanizada blindada que ela é montada amassada assim ó tem uma uma espécie de de forma que vem assim amassa essas orelhas aqui e fecha o motor eu não quero mexer nisso pode ser um caminho sem volta só que a gente consegue ver aqui o porta escova as duas escovas por aqui e aí utilizando um fluido mágico a gente os produtos mágicos né a gente espirra eles aqui aí vai vai limpando vai tirando aquela sujeirinha ali na cabeça tal a resistência vem baixando vai para uns três ohms tá ok pluga o motor de volta no carro aperta o botão nada aí a gente vem caçando aí existe na linha um módulo que tem uma alimentação para a parte do motor e uma recepção de sinais com cinco fios o botão também tem cinco pinos aqui cinco pinos aqui e a saída para o motor é do lado esquerdo e aqui dentro a gente tem dois relés e algumas controladoras porque a gente tem essa questão da posição aqui ou seja o sinal do módulo que atua o motor ele é controlado eletronicamente começou a complicar o negócio porque não está funcionando e o negócio começa a tomar uma proporção de tempo que eu não estou podendo investir nesse carro agora então vamos ver o básico vamos ver se o botão está funcionando fisicamente a gente desmontando essa caixa deixa eu abrir ela aqui vai vocês gostam de ver essas coisas vou abrir ela de novo aqui espera aí então o negócio começa a complicar dá uma olhada na eletrônica nos anos 90 dá uma olhada na grossura desses terminais dessas soldas né e bom um dois três quatro cinco seis sete micro controladores uma porrada de resistores alguns capacitores aqui começa a complicar o negócio e aqui desse lado a gente tem dois relays e são dois relays que estão fechados por esse laque aqui né é meu irmão e aí você vê aqui ó na própria bundinha do motor tem uma espécie de sensor de posição ou de indução lá dentro perto do do rotor aqui aí existe enfim isso aqui é um capacitor cerâmico fazendo uma ponte entre os dois o negócio começa a complicar meu irmão enfim não tá saindo sinal a gente vai ver se tá chegando o sinal se o botão manda sinal pra cá certo botão cinco pinos sinal cinco pinos aqui o que não tá acontecendo é que o sinal não tá saindo agora do módulo né pode ter sido algum problema aqui de de algum curto que essa resistência pode ter gerado aqui sei lá vai saber essa sujeira aqui pode ter fechado alguma coisa devolver um sinal de feedback aqui queimou as coisas tô chutando tô falando besteira mas ó essas são as duas linhas do motor ó essas duas pra cá que alimenta aqui que sai dessas duas bobinas aqui é o negócio tá complicando meu irmão vamos ver vamos fazer o básico aqui se o básico não resolver vamos montar desse jeito mesmo agora é meio dia da sexta-feira e o que era pra ser uma coisa simples é só trocar uma engrenagem virou um serviço de dois dias pra gente fazer a cortina funcionar né eu já tô com tudo montado aqui porque na verdade eu tinha desistido mas o Robertinho é um cara que tem fé e ele foi até o final e ele descobriu o que tava acontecendo foi tudo desmontado aqui módulo da cortina ele fica aqui embaixo do rear shelf depois os chicotes vêm passam por aqui por debaixo desse painel aqui junto do da carroceria vai lá pra baixo passa por debaixo da coluna de direção e aí passa por algumas coisas que ainda são obscuras ali depois chegam no botão que tá aqui na manopla da marcha né bom primeiro teste que foi foi montar tudo atrás do módulo foi dado o sinal aí o módulo devolvia a atuação bom então dali pra cá tá tudo funcionando né mas quando você apertava o botão nada então entre o botão e o módulo tinham problemas e aí foi pescado aqui no meio do caminho a gente pescou o fio aqui deu sinal vim até o módulo certo hum talvez o problema esteja no botão aí desmonta seu botão faz os micro switches assim ó que são minúsculos funcionarem tem um pininho de uns um milímetro e meio mais ou menos fica solto lá dentro tal não sei o que hum tá funcionando ok só que aí uma coisa chama atenção quando você liga o chicote do carro no botão o botão não acende eu vou mostrar dá uma olhada aqui então vamos lá tô aqui no painel da CSI CSI tem lá o ASC controle de tração tem o controle do acelerador tem os dois é aquecedores de banco tem a cortina e tem o alarme né e tem outras coisas que esse carro não tem como por exemplo o EDC né que são o controle dinâmico da suspensão que seria um botão muito parecido com esse com dois modos mas esse carro tem uma suspensão sem ajuste dinâmico né sem ajuste elétrico e uma coisa chamava atenção quando a gente ligava e dava iluminação todos os botões acendiam com exceção do da cortina mas atrás do botão a gente tinha um conector conectado bonitinho tal resumindo a conversa né ó eu vou puxar aqui só pra vocês verem mas passa um monte de fio olha lá tem fio passando aqui tem fio passando aqui tal bom provavelmente o chicote desse DC que não que esse carro não veio mas o chicote do carro original tá lá com o conector tava trocado pelo da cortina aí a gente achou o da cortina enterrado lá no meio do painel peguei devolvi pum acendeu e aí quando eu aperto agora não funciona agora não funciona mas ele parou de funcionar também lembra aquele sensor de temperatura que eu falei que eu tava mexendo bastante agora mas lembra aquele sensor de temperatura que eu falei na verdade seria um termistor seria o nome mais adequado pra ele ele provavelmente detecta quando você fica funcionando ele várias vezes ele cancela isso já aconteceu acabou de acontecer de novo então vamos lá vamos vamos voltar agora pra um teste esse teste que eu tava fazendo o carro estourou mais ou menos aqui o radiador onde eu estou agora um pouquinho antes da polícia onde eu parei e enfim resolvemos o problema que nem vocês viram viram aí com a troca do radiador certo e é isso que eu deveria ter feito desde o início eu não deveria ter feito aquela gambiarra eu só fiz aquela gambiarra a primeira porque eu tinha cismado que era final de ano e eu ia fazer a minha peregrinação com esse carro pro Rio Grande do Sul quebrou um dia antes da viagem mas eu falei não eu vou eu vou aí eu fiz a gambiarra fui e voltei e aí depois fiz a gambiarra pra gravar o meu vídeo e me ferrei mas olha só estou aqui de novo na mesma rodovia exatamente no mesmo ponto da quebra agora com o radiador novo do jeito que deve ser feito certo e é assim que a gente resolve os problemas lá na vanguarda diga-se de passagem é bom frisar isso isso dito eu preciso falar dos outros problemas que esse carro tem vocês viram aí dois outros que foram parcialmente resolvidos um deles foi o banco que foi o cabo certo troquei o cabo ele quebra na ponta rolaram algumas adaptações que eu descobri depois que eu removi esse banco mas está tudo ok funcionando agora eu tenho ajuste de altura só apertar o botão da memória olha eu parei aqui bem aqui na polícia tchau tchau vitória e o banco está resolvido certo o banco está resolvido o outro problema que eu tive nesse carro foi em relação ao cortina ah ela está funcionando agora porque ela tinha parado de funcionar só que agora ela está funcionando de novo ah olha lá agora sim irmão e essa cortina a gente utiliza para quando o pessoal estiver atrás dando farol alto enfim nossa está rolando uma fumaça hein mas não é minha não é lá na frente alguma coisa pegando fogo será que é um diesel que decolou enfim senhores mas esses não são os últimos problemas desse carro esse carro ele tem outros problemas um deles é na partida freu dá uma batidinha de tucho provavelmente tucho passamos pela fumaça agora hein provavelmente tucho então eu vou ter que investigar outro problema desse carro também tem aqueles problemas que são do retentor e os dois estão na mesma área né você tem lá o balancinho de um lado eu tenho o tucho hidráulico do outro lado eu tenho o retentor de válvulas então eu já estou planejando já fiz um orçamento para a gente ver mais ou menos quanto que vai sair tudo isso se eu consigo encaixar agora no orçamento e desmontar vou desmontar os coletores vou aproveitar e dar um fazer um acabamento melhor neles que deu uma deu uma descascada já vou trocar os retentores e os tuchos e depois eu também liguei para o nosso amigo da Secret Weapon e comecei a negociar um projeto único eles nunca fizeram um projeto completo nessa plataforma e estou negociando com eles para ver se eu consigo de algum jeito fazer um escape Secret Weapon nesse carro e recuperar um ronco que esse carro talvez seja capaz de produzir não sei vamos ver vamos ver está difícil a negociação a agenda está impossível mas esse é o tipo dos projetos mais caros principalmente quando tem coletor dimensionado enfim merece né mas tudo isso eu vou mostrar para vocês provavelmente em um próximo vídeo pelo menos a primeira parte com certeza vamos mostrar um pouquinho dessa batidinha que dá e depois dois, três segundos já zera vamos falar também do histórico desse motor de quando eu comprei esse carro que o V12 não era um V12 era um V9 só tinha nove cilindros funcionando enfim mas isso vai ser no próximo vídeo certo agora eu vou aproveitar um pouquinho desse carro aqui na estrada esse era o rolê que eu fazia muito quando a gente estava acertando o carro coisas assim meio milaborantes peguei muito esse trecho aqui já fui guinchado já paramos nesse posto com o Ferrari lembra que a gente parou com o Ferrari aqui nesse posto essa daqui é uma é uma rota muito comum pra gente aqui já conheço basicamente todos os retornos mas não vai ser dessa vez essa a gente vai voltar com ela sem problemas por último eu estava falando no primeiro vídeo do handling desse carro de como esse carro é macio e agora eu estou com testemunhas na verdade Arthurzinho série 8 na estrada 1994 quase 60 mil quilômetros é um tapete dá um baile muito moderno dá um baile muito moderno é isso vamos ver se resolvendo esses problemas também eu consigo tirar esse carro da garagem e usar ele mais não só no final do ano eu fico o ano inteiro sem usar aí as coisas ressecam aí eu vou usar quebra um dia antes da viagem vamos usar mais pra evitar esse cenário certo e acho que uma última coisa que vale a pena falar aqui nesse vídeo é o seguinte vocês viram por exemplo o diagnóstico da cortina onde a gente tinha o problema mais comum o sintoma é cortina não funciona e nós tínhamos três três fontes de problemas diferentes no mesmo carro na mesma hora que causariam o mau funcionamento da cortina pra ver como as coisas não são muito óbvias assim certo a gente tinha a engrenagem quebrada a gente tinha o motor sujo e a gente tinha o botão desconectado tava conectado num outro lugar num outro chicote do EDC ali provavelmente e não é só trocar a engrenagem nunca é só trocar a engrenagem certo acho que deu pra ver tá funcionando mas depois que eu montei toda ela parou de funcionar aí a gente falou não não funciona mais a cortina aí botamos na estrada voltou a funcionar provavelmente tá algum problema lá entre o módulo e o motor pode ser o módulo módulo velho vocês viram aí ou o motorzinho enfim teria que desmontar tudo de novo mas a cortina não é prioridade ela não ela não impede de usar o carro e agora ela está funcionando de maneira intermitente mais transparente que isso senhores só se eu baixar a cortina esse vídeo fica por aqui eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard